Olá, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez aqui neste canal que a gente fala sobre violência contra a mulher na cara, verdadeiramente, sem ficar dando voltinhas. E hoje vamos continuar a história de Maria da Penha, mulher que sofreu violência doméstica e sobreviveu a uma grande tragédia. E também mudou todo o sistema legislativo do país. Antes de começar a história, eu preciso falar uma coisa. Tem gente que me pergunta, Lígia, por que você insiste tanto em ficar contando histórias de mulheres que sofreram violência doméstica? Por que insistir num assunto tão triste? Primeiro que esse é o objetivo principal do canal. E segundo, quando você conta uma história verdadeira de abuso, uma mulher que talvez esteja sofrendo violência doméstica pode identificar a história dela e poder comparar. Muitas mulheres sofrem violência doméstica e não sabem e acreditam que a culpa é delas, elas estão fazendo alguma coisa errada e elas precisam se consertar. O abuso faz com que a pessoa acredite que ela é defeituosa. E isso é muito grave. Mas voltando à nossa história, Maria da Penha estava no hospital e Marco Antônio ficou alguns dias na casa dos pais de Maria da Penha. Mas um belo dia ele simplesmente resolveu voltar para casa e pegou as três crianças que estavam traumatizadíssimas com o que aconteceu e levou também para a casa deles. Ninguém aprovou aquela atitude, ninguém gostou daquilo, mas como ele era um homem difícil e autoritário, as pessoas tiveram que acatar esta decisão. Aguarde o próximo vídeo, vou continuar contando esta história e logicamente, deixe o seu like. Tchau. Tchau.